Bom pessoal, então agora vamos fechar com o terceiro exercício resolvido que pede para determinar as raízes da equação 2x² menos 3x menos 5 igual a zero. E como a gente aprendeu lá na aula, vamos utilizar os três passos. Sendo o primeiro passo, determinar quem são A, B e C. Então esse é o nosso primeiro passo. O A, como já comentamos, é o valor que acompanha o x², então vai ser 2. O B é o valor que acompanha o x elevado a 1, menos 3. E o C é o termo independente, é o menos 5. Nosso segundo passo é calcular o valor de delta. A regrinha diz o seguinte, quem está lembrando aí? B² menos 4 vezes A vezes C. Então é só substituir e calcular isso aí. Então delta vai ser igual, B² vai ser menos 3² menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 5. Não esquece de trazer o sinal também para a fórmula. B² menos 3² é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3, né? Menos com menos é mais, fica positivo. 3 vezes 3, 9. Então 9, 4 vezes 2, 8. Aliás, menos 4 vezes 2, menos 8. Vezes menos 5, menos com menos fica mais 8, né? 4 vezes 2. Vezes 5 fica 40. Então nosso delta é igual a 49. Agora a gente passa então para o terceiro e último passo, que é usar a famosa fórmula de Bhaskara, que constitui da seguinte, x é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Vamos substituir ainda aqui, né? Acho que cabe. Então x vai ser igual, menos B vai ser menos, menos o 3, né? Porque o B é menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 49, isso tudo sobre 2 vezes 2, que é o valor de A. Continuando então, x vai ser igual a menos menos 3, vai ficar 3 positivos. Mais ou menos raiz de 49 é 7. E 2 vezes 2, 4, né? Vou colocar aqui por cima. Então agora a gente vai trabalhar com as duas possibilidades, né? O valor positivo e o negativo. Então x' vai ser 3 mais 7 sobre 4. E o x' para o 3 menos 7 sobre 4. 3 mais 7, 10. Então voltando aqui, então fica 10 sobre 4, né? A gente pode simplificar isso aí por 2. Divide por 2 em cima e embaixo. Fica 5 sobre 2. Não tem mais o que dividir, né? Não sei se fosse colocar em número com vírgula, número decimal, só que pode deixar da forma que está em fração 5 sobre 2. O x' então vai ficar 3 menos 7 é menos 4. 4 sobre 4. 4 dividido por 4 é 1. Como tem um sinal negativo, então fica menos 1. Portanto, a nossa solução é igual a menos 1 e 5 sobre 2. E aí E aí E aí E aí